Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o vídeo para falar sobre o resultado da luta principal do UFC 222 que foi o confronto entre Cris e Borg, atual campeã peso pena do UFC, contra a russa Yana Kunitskaya, Yana Kunitskaya, assim é um nome um pouco difícil de falar né, e a Cris e Borg venceu aí no primeiro round por nocaute técnico com 3 minutos e 25 segundos de luta e nesse vídeo eu vou falar só sobre isso e logo depois desse vídeo provavelmente já está postado aí se você já está assistindo esse vídeo ou se não tiver dentro de minutos vai aparecer aí para vocês que é um vídeo só para falar de todos os resultados aí desse evento né, quem venceu qual luta e como venceu e etc, então esse vídeo é dedicado para falar da luta da Cris e Borg e a Cris e Borg venceu então como eu já disse com 3 minutos e 25 segundos de luta, a luta começou bem para a Ciborg, ela conseguiu encaixar uma mão direita aí bem dura no rosto da Yana Kunitskaya, que logo que ela recebeu esse golpe ela já meio que dobrou os joelhos e já foi buscar a perna da Ciborg, a estratégia dela era bem clara, ela queria luta agarrada com a Ciborg, claro ela não queria ficar no jogo de trocação com a Ciborg e nesse primeiro momento ela conseguiu derrubar a Ciborg, ela conseguiu ali usar um pouco do Grappin, tentou pelo menos o máximo possível, a Ciborg logo que tomou a queda caminhou para perto da grade para poder usar a grade ali para se levantar, lembrando que usar a grade que eu digo só para se apoiar, ela não pode colocar as mãos, não pode enfiar os dedos na grade para levantar, isso é contra a regra, então ela conseguiu se levantar e aí a Kunitskaya ainda ali agarrada naquele jogo ali, ela conseguiu ir para as costas da Ciborg, ela tentou mochilar na Ciborg para a partir da mochilada ali buscar um mata-leão, alguma coisa do tipo, mas ela não conseguiu montar, a Ciborg conseguiu se virar de frente e ali quando se virou de frente a Kunitskaya ficou um tempo ali no clinch ainda, agarrando a Ciborg, enfim, tentando progredir ali na luta agarrada, que era o mais tranquilo, só que depois de alguns segundos ali naquele clinch a Ciborg conseguiu se desvincilhar ali da Kunitskaya e aí as duas tiveram que partir para a trocação, a Kunitskaya não ficou mais agarrada e a Kunitskaya não tem trocação, não tinha guarda o suficiente, não respondia os golpes e a absorção de golpes também zero, ela tomava um golpe, ela já se fechava que nem uma criança em defesa, ela toma um golpe, ela já abaixava a cabeça e se fechava toda, enfim, bem feio até, não sei se é porque o golpe da Ciborg é muito pesado para ela, ou se é falta de técnica mesmo, falta de calma, sei lá, se é a pressão psicológica, mas aí enfim, quando separou a luta a Ciborg conseguiu encaixar mais uma ou outra mão dura na Kunitskaya, quando ela toma a mão pesada, ela simplesmente se jogava para o chão se fechando e automaticamente tentando grudar na perna da Ciborg, só que aí nessa segunda tentativa ela já não conseguiu colocar a Ciborg para baixo e aí a Ciborg foi ali no ground and pound e disparou mais alguns golpes até que o Herbidin parasse a luta, então realmente foi uma luta muito rápida, uma luta tranquila, teve esse susto do começo aí da Kunitskaya conseguir derrubar e ir para as costas, mas não chegou nem perto de finalizar, não tentou nenhuma chave, tentou encaixar e a Ciborg resistiu ou algo do tipo, então ela simplesmente grudou e conseguiu uma queda e ficou ali nas costas um tempinho, mas nada, não chegou a trabalhar, não chegou a esboçar nenhuma finalização, não chegou a tentar nenhuma finalização e aí logo que se soltou a Ciborg e simplesmente encaixou aí a mão pesada e a Kunitskaya, como eu disse, sem poder de absorção nenhum, sem técnica nenhuma para se defender, sem calma nenhuma de aguentar o golpe e tentar se movimentar, ela simplesmente tomava o golpe pesado e meio que se entregava, só se encolhia, essa era a reação dela, então uma vitória tranquila aí para a Ciborg que venceu a Kunitskaya, que era a campinha peso galo lá do evento do Invicta, então peso galo na categoria abaixo, então realmente o favoritismo era gigante nas bolsas de apostas e esse favoritismo se confirmou, então Ciborg manteve o cinturão peso pena do UFC para o Brasil, agora a próxima luta dela muito provavelmente seria contra Amanda Nunes, vamos ver se vai ter alguma confirmação, então é isso, esse foi o vídeo para falar sobre o resultado dessa luta onde a Ciborg atropelou aí a Russa e Ana Kunitskaya, então se vocês gostaram desse vídeo, mais um vídeo de resultados para vocês, deixa o like aí embaixo e deixa nos comentários o que vocês acharam desse resultado, o que vocês acharam aí da performance da brasileira Ciborg, beleza? Então se inscreve no canal quem não estiver inscrito e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Tchau! Tchau!